Juliana, com as empresas adotando múltiplas clouds para os negócios, o armazenamento e gerenciamento de dados está se transformando cada vez mais em uma grande preocupação. Como que a IBM ajuda os clientes e parceiros nesse sentido? Exatamente esse é o desafio dessa era de dados. Como você armazena os dados, qual a melhor estratégia para armazenar os dados. E hoje as escolhas são muitas. Os dados podem ser armazenados on-premises, que são os dados legados, ou os dados que por governança precisam ficar dentro de casa. Eles podem ser armazenados em uma nuvem pública ou em uma nuvem privada. E muitas nuvens públicas. E administrar os dados armazenados em toda essa complexidade é exatamente o desafio dos nossos clientes e parceiros. Nesse sentido, a nossa linha de storage se transformou. Hoje a gente chama a nossa unidade da unidade de infraestrutura da informação ou do dado e não mais de storage. Porque eu preciso proporcionar para o meu cliente a melhor infraestrutura e flexibilidade para ele armazenar aonde ele precisar, recuperar esse dado no momento que o negócio dele exigir, com proteção, com segurança e com performance. Nesse sentido, o nosso portfólio tem todos os tipos de infraestrutura de hardware, software e serviços. O que nós fornecemos para o cliente é a escolha daquilo que ele precisar. Seja software, seja hardware, seja serviços, dentro da estratégia que melhor atender para ele. E a IBM sempre foi muito conhecida pelo hardware que ela desenvolve. Mas a gente sabe que de uns tempos para cá, muito da inteligência disso está no software. Quais são os principais lançamentos na área de storage que a IBM traz hoje para o mercado brasileiro? Pois é, é interessante porque hoje a gente não faz um lançamento só de hardware mais. Então, o lançamento que a gente fez, por exemplo, em julho, que a gente fez na cidade do México, que fez um lançamento mundial da família FS9100, é um lançamento de um hardware all flash, mas que traz como diferenciais principais três características. A primeira delas é uma característica ligada ao hardware, que é o padrão NVMe, que é um padrão de mercado muito mais ágil. A comunicação entre o host e o processamento muito mais rápida. Existiu um gargalo quando surgiu a tecnologia flash, que foi eliminado pelo padrão NVMe. As outras duas características são características de software. Então, uma delas é as funcionalidades multiclouds. Então, junto com essa solução, estão embutidas uma série de soluções que permitem ao cliente o uso em multicloud. Ele pode fazer backup na nuvem, ele pode fazer cópia de dados na nuvem, ele pode fazer simplesmente uma armazenagem na nuvem e mover esses dados entre a estrutura tradicional dele e a nuvem. Essa suite de software é embarcada nessa solução. E, por último, a inteligência artificial, que é uma das grandes marcas da IBM hoje. Junto com essa solução, também é embarcada a inteligência artificial, que chama-se Storage Insights, que é um conjunto de soluções que entende o ambiente do cliente, o ambiente de armazenamento, infraestrutura de dados, esteja esse dado onde estiver, e proporciona ao cliente antecipar problemas, diagnósticos a uma determinada aplicação que está demandando mais capacidade, fazer isso de forma preditiva, evitando um problema ou adiantando uma necessidade de negócio do cliente. Então, esse lançamento é um lançamento que traz um hardware com muitas funcionalidades de software, que é exatamente o que a gente tem hoje como solução na área de armazenamento. E, quando a gente fala em gerenciamento de dados, por que escolher a IBM? O que as soluções de vocês oferecem quando o assunto é segurança, flexibilidade, que a gente tem ouvido falar demais, e, claro, preço, né? Pois é. A área de infraestrutura de dados, de Storage da IBM, moveu, como a gente estava conversando, de hardware para software. Então, a inteligência que, alguns anos atrás, já estava no hardware, ela foi movida para uma inteligência na linha de software. Isso chama-se software-defined storage, ou armazenamento definido por software. O que isso significa? O gerenciamento dos dados é feito em uma camada de software. E isso me proporciona escolher a melhor mídia, o melhor caminho de armazenamento, a melhor forma, gerenciar todo esse ambiente de dados e ter o meu dado sempre disponível, rápido, da melhor forma e seguro. Por que a IBM? Porque a IBM é líder de soluções, software-defined storage no Brasil e no mundo. Então, a IBM é reconhecida como o líder e como dona da melhor suite de soluções de software para tratar os dados, para gerenciar, para mover, para virtualizar, para deixar eles sempre armazenados na melhor infraestrutura possível, para reter, para arquivar, ou seja, para extrair dos dados o melhor valor possível para o meu negócio da melhor maneira possível. Todo tipo de necessidade do meu dado eu entrego com as soluções. Então, por isso, a IBM hoje é a melhor empresa no mercado reconhecida como líder de software-defined storage.